Fala galera, tudo beleza com vocês? Ó, vou trazer hoje aqui galera na sequência aí dos aparelhos nebulizadores, né vou trazer pra vocês hoje, esse aparelhinho aqui ó, o Respiramax esse modelo do aparelho é o mais atual vou botar a imagem aí do vídeo que eu botei do aparelho anterior que é o outro Respiramax, é o modelo antes desse aqui, quando a fábrica ainda era NS, agora a fábrica é Onron ó, tá vendo aqui galera, Onron Healthcare, tá aí o modelo desse aparelhinho aqui, é o NEU 22, ó, tá vendo mas ele é o mesmo modelo do Respiramax tá, eu vou mostrar pra vocês como fazer a forma correta de uso desse aparelho aqui, muita gente chega aqui na assistência com o aparelho, né alegando defeito, que o aparelho parou de funcionar, mas que na verdade tá fazendo o procedimento errado por isso o aparelho não tá funcionando e aí acaba ocasionando algum defeito no aparelho, então galera ó, esse aparelho a gente tem que colocar água filtrada nele, tão vendo aqui essa esse anelzinho aqui lá no fundo então esse é o nível de água que a gente deve colocar água essa filtrada não pode ser água da torneira, água de poço né, se possível ser uma água de boa qualidade pra que não ofenda o cristal como todo aparelho que tem um cristal esse cristal ele acaba sendo danificado caso a gente não utilizar água filtrada, tá o copinho ele vai sobre essa água filtrada né, ele tem uma marquinha aqui um relevo, ó, como sendo a dose máxima de uso né, eu vou simular aqui com água como se fosse a medicação, o soro o remédio, sempre respeitando lá a dosagem que o médico passar né, e sempre com a receita médica tá, e aí a gente cobre ele, tá, a gente faz todo o procedimento antes de ligar o aparelho tá vendo, o aparelho tá desligado ele tem um botão aqui, ó de on e off na traseira dele e tem um potenciômetro aqui que é pra aumentar e diminuir a intensidade da névoa então montou ele com água pra que não queime o cristal caso venha ligar ele sem água você liga ele no botão e aí você aciona o potenciômetro na velocidade ideal, né todo mundo usa no máximo, claro, né que é a velocidade que mais tem névoa, né e aqui na tampa dessa na ponta dessa tampa que a gente chama aqui de cabeçote você vai colocar a traqueia dele, né e na outra extremidade na outra ponta você vai colocar a máscara eu não trouxe aqui pra esse vídeo porque fica muita coisa e eu acho que não tem necessidade só encaixa, vocês vão encaixar fazer o uso tá vendo, ó ele tá saindo uma névoa bem boa ele demora um pouquinho a engrenar mas depois que ele engrena ele mostra até uma uma névoa bem densa bem forte aí pra uso tá, e aí a gente esse conteúdo ali que a gente colocou ele demora em torno de 10ml pra fazer a evaporação, né e como eu não vou deixar evaporar todo esse conteúdo eu vou parar aqui tá, e vou explicar pra vocês como fazer após o uso, tá então, suponhamos que a gente terminou aqui de fazer o aparelho quando o aparelho fica com a névoa bem ralinha é porque tá chegando no final então a gente não precisa esperar ele parar a gente chegou no final a névoa tá bem ralinha mais ou menos assim, ó como o potenciômetro aqui no mínimo, tá vendo tá com uma névoa bem ralinha a gente já pode desligar pra evitar que o copo fure porque a frequência ultrassônica acaba furando o copo então, vamos lá vamos fazer de conta que terminou a gente desliga descobre o aparelho aqui tira a tampa dele, né deixa eu tirar aqui a tampa o conteúdo aqui vai ter terminado, né a gente tá só simulando aí eu vou pegar, ó e vou pegar essa água aqui que ela não evapora ela só é usada pra passar a frequência ultrassônica pro copo né, então eu vou pegar essa água e vou virar ó, virei não tem mais nada de água ali eu emborco eu posso deixar ele emborcado por quê? eu preciso que essa água escorra e não pare ali em cima do cristal porque parando em cima do cristal pode acontecer de ter infiltração vai oxidar o cristal e vai trazer o seu aparelho mais rápido aqui pra assistência entendeu? então, se possível pode até guardar ele dessa forma não estraga não danifica o aparelho que vai danificar esse aparelho se você deixar água aqui dentro nunca aproveite uma nebulização de uma nebulização pra outra nunca aproveite a água tá? porque vai acontecer isso tudo que eu já falei anteriormente tá bom? então, essa é a forma correta de uso forma que vai fazer o seu aparelho funcionar por mais tempo sem dar defeito né, mantendo aí um uso bom agradável de acordo com o tratamento que você fizer tá bom? vou ficando por aqui um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí e aí e aí